Barulhando tudo mesmo, é o Patrick da VS, porra, tem que respeitar É que ela brigou com o ex-namorado, ela é toda certa, ele é todo errado Só fazia merda, cara vacilando, só deixava ela com a moral no chão É que ela brigou com o ex-namorado, ela é toda certa, ele é todo errado Só fazia merda, cara vacilando, só deixava ela com a moral no chão Pai não chora não, não chora não, se ele não te quis, fui urgida a condição Pai não chora não, não chora não, se ele não te quis, fui urgida a condição Pai não chora não, não chora não, se ele não te quis, fui urgida a condição É que ela brigou com o ex-namorado, ela é toda certa, ele é todo errado Só fazia merda, cara vacilando, só deixava ela com a moral no chão É que ela brigou com o ex-namorado, ela é toda certa, ele é todo errado Só fazia merda, cara vacilando, só deixava ela com a moral no chão Pai não chora não, não chora não, se ele não te quis, fui urgida a condição Pai não chora não, não chora não, se ele não te quis, fui urgida a condição